Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Pensando Educação. No último final de semana, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, mobilizou milhares de estudantes em todo o Brasil. E esse é o assunto do nosso programa de hoje. E para falar sobre o Enem, nós recebemos aqui no nosso programa o João Krepsky, que é professor de português do Colégio Pires e Cabano. João, muito obrigada por estar conosco aqui no programa Pensando Educação. Então, para a gente começar e situar um pouquinho o pessoal que nos assiste, nos ouve, o que é o Enem e qual a sua importância na vida do estudante? O Enem, Dani, é um exame que avalia os conhecimentos obtidos ao longo do ensino médio. É uma prova criada em 98, pelo INEP, e ela desenvolve basicamente as habilidades do aluno em quatro áreas. Ela avalia essas habilidades em quatro áreas. Basicamente, linguagens e códigos de suas tecnologias, ciências humanas de suas tecnologias, ciências da natureza de suas tecnologias e matemática de suas tecnologias. Isso porque o Enem está muito interessado nessa relação de tecnologia e produção de conhecimento, tecnologia e sociedade. Então, são 180 questões, uma redação, feita em dois dias, em geral, pelo aluno. Bom, e aí, qual que é a importância do Enem para o aluno hoje em dia? Bom, há várias razões para se fazer Enem. Uma delas, e a principal, é o SISU, que é o Exame de Seleção Unificada. São 100 mil vagas em faculdades públicas federais, que podem ser obtidas através do exame, tendo o aluno obtido um resultado elevado, além de pontuações extras em universidades como a Unicamp, por exemplo. Além disso, para a Unifies, que são dois programas aí, um de financiamento e outro para universidades particulares. É prova de conclusão do EJA, para alunos que fazem educação jovens e adultos. E também a avaliação geral de conhecimentos. Então, o Enem tem esses objetivos, tem sido muito procurado em virtude disso. O Enem, ele auxilia muito, então, no ingresso dos alunos dentro das universidades. Com certeza. Atualmente, é uma prova bastante considerada por eles e com grande índice de concorrência também. E nos últimos anos, a gente notou que o Enem sofreu algumas modificações, né? Porque quando eu cheguei a fazer o Enem, quando eu fiz o Enem, a prova era num dia só. Como que foram essas mudanças, professor? Além da prova ser feita em dois dias, teve alguma outra modificação dentro da estrutura da prova mesmo? Hoje é uma prova um pouco mais complexa, o aluno se depara com algumas dificuldades para resolver as questões. Algumas delas estruturais, porque o Enem, infelizmente, é uma prova que ainda tem alguns problemas, como eu sempre costumo dizer para os alunos. Quer dizer, algumas questões são um pouco desconexas com o programa oficial de ensino, por exemplo. Algumas questões são mal elaboradas, inclusive, esse ano, por exemplo, só na minha área, os cursinhos divergiram em seis questões, por exemplo, quer dizer, isso é uma taxa bastante alta, né? Se você pensar, quer dizer, algumas questões confundem mesmo o aluno, eu acho que essa seria uma dificuldade que ele enfrentaria, né? E a novidade desse ano, em específico, é que o Enem divulgou pela primeira vez quais são os critérios de correção da redação do Enem. Isso é uma coisa interessante. Quer dizer, até algum tempo atrás, eu não conseguiria falar para você quais são os critérios da correção de redação. Quer dizer, esse ano é possível e parece que há uma certa tentativa de se organizar um pouco melhor a prova, de se deixar mais, colocar mais as cartas na mesa, como eu costumo dizer. Entende? Mas é uma prova que ficou mais cansativa também, né? Para o aluno. Com certeza. Tem um volume de textos muito grande com o qual o aluno se depara. Quer dizer, eu mesmo estava resolvendo a prova aí no final de semana para poder discutir com eles nessa semana. E aí, é uma prova realmente muito cansativa, textos muito grandes e essa relação entre texto verbal e não verbal, que é muito exigida pelo Enem, conhecimento da atualidade, né? Uma prova muito interdisciplinar, não é? Quer dizer, então, tudo isso dificulta a vida do aluno e num tempo mínimo, né? Quer dizer, você vê, no segundo dia, por exemplo, cinco horas e meia. Então, é algo realmente que desafia o aluno, né? É um grande desafio para o aluno. É, e o professor estava falando que é juntar essa área tecnológica e teórica, né? Falando um pouquinho de tecnologia, a gente viu que com a tecnologia nós tivemos vários problemas na prova do Enem. Pessoal com o celular, postando foto na internet. Acho que isso também foi um fato novo do Enem. Ou as pessoas antes não descobriam, né? As pessoas que estavam com o celular e portavam de algum tipo do uso da tecnologia, né, professor? Isso a gente entra até numa outra questão, que é a relação dos jovens com a tecnologia. Você percebe que é uma relação um pouco viciosa até, quer dizer, eles não conseguem se ver longe do celular, por exemplo. Agora, há que se analisar também sobre um outro aspecto, né? Quer dizer, onde é que estavam os fiscais nessa hora? Essa é uma pergunta que eu sempre faço, né? Quer dizer, como é que tantas pessoas fotografaram essa prova e postaram isso em redes sociais, né? De ampla visibilidade. Então, assim, é algo para se pensar, quer dizer, questões estruturais, mas também essa relação dos jovens com essas tecnologias. É importante frisar também, não sei se esse programa é assistido por pré-vestibulandos, né? Que na Unicamp, em específico, nesse final de semana, por exemplo, celular é proibido, não pode nem estar no bolso o celular. Quer dizer, a recomendação é que não se leve, porque realmente você pode ser eliminado por conta de uma bobagem, né? Quer dizer, um aparelho eletrônico que pode dificultar muito aí. É, acha que vai estar ajudando, mas no fim o aparelho acaba atrapalhando, né? Até porque você não vai poder usá-lo, nem ficar falando com ninguém na hora da prova, né, professor? De maneira nenhuma, com certeza. Então, são 180 questões, divididas em quais áreas? São essas áreas. Ciências da natureza, né? Que envolveria basicamente química, física, biologia, matemática, linguagens, códigos e suas tecnologias, né? Que é português, língua estrangeira, que pode ser inglês ou pode ser espanhol, também educação física, também artes, de uma forma geral, né? E a última área, que é ciências humanas, né? História, geografia, filosofia, né? Sociologia, são questões que já começam a entrar um pouco nessa prova aí, né? E a maior dificuldade dos alunos ainda é a área de exatas, matemática, química e física? É, esse ano, pelo que a gente conversou com os alunos e até com colegas, a prova de exatas estava relativamente tranquila, né? O problema maior foram as ciências humanas, né? Portuguesa, havia algumas questões bastante confusas, né? Mesmo para o aluno, né? Então, agora, a maior dificuldade da prova, no geral, né? Pelo que a gente conversa com os alunos e tem consciência disso, é que é uma prova muito extensa, com textos muito grandes, então é uma prova muito cansativa, quer dizer, ela vence o aluno pelo cansaço, né? Então, além de o tempo ser um fator limitador, né? Esse aspecto corporal mesmo de sentar e fazer a prova durante cinco horas e meia, ler aqueles textos todos, escrever e pensar sobre diversas áreas, é algo que dificulta bastante o aluno ali, né? E a redação? Pois é. A redação é um texto dissertativo argumentativo, né? Sempre sobre um tema de ordem social, política, cultural, né? Um tema que mobiliza o Brasil, de modo geral. E aí, a redação é corrigida em cima de cinco critérios, né? Primeiro, é domínio de norma padrão, o aluno tem que escrever de acordo com as regras da gramática normativa, né? Segundo, é um critério que envolve três questões, né? Basicamente, tipo textual, se ele fez um texto dissertativo argumentativo, né? Se ele aplicou conceitos de outras áreas ou se ele se ateve apenas aos textos da coletânea ou ao senso comum. Isso é uma questão que aparece muito ali, né? E a própria fuga ao tema, né? Que é um dos problemas mais graves do Enem, quer dizer, se o aluno fugiu ou não ao tema. Depois, coerência, né? Quer dizer, se há relação com a realidade, né? Se o aluno falou ou não bobagem, né? Se os parágrafos se conectam. Coesão, uma coisa muito importante, se os parágrafos estão completos, se as referenciações estão adequadas. E o último, a proposta de solução. O Enem pede que você proponha soluções para o problema que ele coloca. Bom, essas soluções têm que ser absolutamente concretas, né? Quer dizer, o Enem quer que você proponha aplicação de leis, 10% do PIB na educação, mobilizações sociais, conscientização, campanhas. Quer dizer, é esse tipo de coisa que entra ali. É evidente que a sua proposta tem que ter coerência com a sua argumentação, com o corpo do texto de um modo geral. E essa proposta, ao apresentar essa proposta, o aluno tem que deixar claro os meios de se atingir. Afinal de contas, não se espera uma proposta demasiadamente utópica, né? Ou algo assim. Então, é uma prova bastante exigente, né? E que envolve do aluno esse conhecimento de atualidades e de correlacionar diversas áreas. Acho que essa que é a grande questão. Enem tem pontos fortes muito claros, né? Que é competência leitora, interdisciplinaridade e conhecimento de atualidade. Acho que isso reflete na redação e refrata nas questões de um modo geral, né? É, falando um pouquinho dessa questão de atualidades, o aluno tem que estar muito atualizado para fazer a prova do ENEM, né, professor? Com certeza. Leitura de jornais o tempo todo, dominar. O aluno tem que conhecer profundamente o Brasil. Costumo dizer que o ENEM é uma prova muito brasileira, não é? Quer dizer, ela tem muito orgulho disso, ela está muito ligada a essa questão toda do Brasil, da diversidade cultural, da diversidade linguística. Isso é um ponto muito forte da prova, né? Então, o aluno tem que conhecer profundamente o que está acontecendo no Brasil, dominar questões sociais, políticas, econômicas. Saber como é que é essa conjuntura brasileira atual. Tanto é que a proposta de redação desse ENEM surpreendeu bastante, né? Quer dizer, movimento migratório no século XXI, né? Nós temos recebidos aí haitianos, bolivianos, quer dizer, muita gente vindo para o Brasil, que é uma economia atualmente estável, né? Em ascensão. E isso surpreendeu muita gente porque é um tema atual. Quer dizer, você precisa dominar questões de ordem política, social, cultural que envolvem essa questão. Então, é uma prova muito exigente do aluno. E nesse sentido, então, acho que os alunos de Piracicaba tiveram um pouquinho mais de vantagem sobre os outros, né? Porque essa vocação internacional da cidade, aí, eu acho que eles tiveram bastante coisa para escrever na redação, então. É, com certeza. A gente percebe um empenho muito grande, né? Uma vontade muito grande de vencer mais esse desafio nas suas vidas, né? E nós os temos preparado aí da melhor forma, né? Estamos lutando por isso, né? Então, professor, nós vamos para um rápido intervalo e no segundo bloco a gente volta para conversar um pouco sobre a prova, o exame deste ano. Então, não saia daí que pensando a educação vai para um rápido intervalo e volta já. Tchau. 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 Nossa casa é o planeta Terra. A gente aprende a cuidar da natureza. Porque a natureza faz bem para a gente e a árvore dá o ar para a gente respirar. E a gente tem que preservar a natureza. Sem ela, a gente não existiria. Se a gente cuidar da natureza, a gente vai ter um futuro melhor. O programa Pensando a Educação está de volta e hoje nós estamos conversando sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui o professor João Krepsky, que é professor de português do Colégio Piracicabano. Então, João, vamos falar um pouquinho sobre o exame deste ano, né? Como foi a receptividade dos alunos? O que eles voltaram falando para você na segunda-feira pós-exame? Pois é. A reclamação geral é que é uma prova muito cansativa. As questões um pouco complicadas, muito parecidas entre si, inclusive. E algumas questões, muitas vezes, fora do programa oficial, né? Por exemplo, Filosofia é uma disciplina que está entrando recentemente, agora no Ensino Médio, quer dizer, como obrigatória. A gente não vê muito nas escolas ainda. É uma disciplina que tem uma carga horária pequena, em geral é uma aula semanal, por exemplo. E você vê filósofos, assim, cobrados ali de forma muito específica, por exemplo, né? Ou questões de música, ou questões de história da arte também bastante específicas, né? Então, essa foi uma das principais dificuldades dos alunos, né? Agora, você vê que os temas, em geral, da prova não diferem muito dos temas do ano passado, né? Por exemplo, na minha área, eu sempre digo a eles, quer dizer, o Enem é uma prova muito previsível, no certo sentido, né? Porque questões de variação linguística, né? Que caíram muito nesse ano, por exemplo, semântica, questões de argumentação na minha área, né? Quer dizer, o Enem está muito ligado a essas questões, a esses eixos todos, né? Domínio de linguagem, seja linguagem matemática, linguagem visual, o que é que você queira, né? Essa questão de problemas, né? Quer dizer, como você lida com problemas que são dados ali, né? Quer dizer, questões... Interpretação de fenômenos, né? Naturais, etc. Também é uma das questões. Argumentação, né? Desenvolvimento de argumentação. E proposta de solução. Quer dizer, esses são os cinco eixos da prova como um todo. Então, todo ano, a prova tem mais ou menos o mesmo estilo. Esse ano não variou muito nesse sentido. Eu achei que, em relação ao ano passado, houve um certo aumento no nível geral da prova, né? Quer dizer, é uma prova um pouco mais difícil que o ano passado, né? Então, o aluno se deparou com algumas dificuldades aí. E a gente vê que o Enem tem muitas tirinhas também, né? Muitos quadrinhos. E como que ficou essa parte na prova desse ano? Pois é, essa é uma preocupação nas minhas aulas, né? Discutir um pouco essa questão dos quadrinhos. Os quadrinhos estão entrando em sala de aula, né? Até há muitas publicações interessantes sobre isso. O professor Paulo Ramos, por exemplo, da Unifesp, tem falado muito sobre essa questão, né? Quer dizer, como esses quadrinhos têm trabalhado. O interessante do quadrinho, assim como o interessante da publicidade, é que ali há uma relação bastante estreita entre texto verbal e não verbal, né? E essa é uma coisa, é algo muito importante no mundo moderno, né? Porque você veja hoje, com a hipermídia, com a internet, né? Os novos gêneros digitais, por exemplo, o que caracteriza os gêneros digitais de modo geral? As múltiplas semioses, né? Quer dizer, veja, essa multiplicidade de linguagens ali que estão juntas, né? Então, assim, veja, você vai ler um texto na internet, ao mesmo tempo você clica e aparece um vídeo, aparece uma imagem, e você pode escutar uma música, quer dizer, o meio virtual é muito multissemiótico, ele é muito plural, né? Então, a prova reflete um pouco isso, quer dizer, ela está preocupada com esse relacionamento de linguagens. Esse é um ponto forte da prova, né? Quer dizer, o aluno tem que entender que as linguagens estão relacionadas, né? Quer dizer, as artes estão relacionadas, né? As ciências estão relacionadas, o conhecimento, ele é compartimentado por uma questão de facilidade, né? Quer dizer, mas na verdade o conhecimento é interligado e limitado, né? A gente está sempre unindo áreas aí, né? Professor, pegando um pouquinho esse gancho que você acabou de falar da sua aula, como que é feita a preparação para o Enem? Há uma preparação específica para a realização do exame? Sim, no colégio de Piracicabano, onde eu trabalho, né? Nós temos ali a disciplina de estudos avançados, ela é uma disciplina coordenada, né? Administrada por quatro professores ao longo do ano, né? Para segundos e terceiros anos do ensino médio. E aí, cada professor trabalha com uma das quatro áreas de conhecimento do Enem, né? Então, há uma professora de matemática, de ciências da natureza, de ciências humanas, e eu fiquei com português, né? Linguagens e códigos e suas tecnologias, né? Que foi o último módulo nesse ano. Bom, a preparação se deve, se dá basicamente em torno de estudos de atualidades, né? As principais questões do Enem, né? A gente elenca muito quais são os temas mais comuns, né? Que tem caído aí nas últimas provas, né? E aí, sempre com aplicação em exercícios, por exemplo, com trabalho de discussão, de interdisciplinariedade, isso que é muito bacana com os alunos, né? Isso extra aula, né? São atividades propostas depois do horário das aulas ou durante o período das aulas? Durante o período, porque a disciplina é obrigatória, né? Eles estão na grade, eles têm que fazer, não é? E é uma disciplina que tem dado bons frutos para nós, de modo geral, não é? Porque eles se empenham muito nas aulas, né? Perguntam, questionam, né? E acaba sendo uma aula também, Dani, de orientação geral sobre vestibulares, né? Quer dizer, eu costumo dizer que a gente alimenta muito sonhos, né? Nesses alunos, isso é muito legal, quer dizer, é ampliar mesmo os horizontes, mostrar, né? Quer dizer, dizer um pouco o que é o Enem, mas também o que são os outros vestibulares, né? E até questões profissionais, né? Que eles vêm nos procurar muito, né? O que eu vou fazer, né? É um período muito complicado, muito conturbado na vida deles, né? Então, é uma disciplina muito interessante, assim, muito gostoso trabalhar. Ai, que bom! E como que foi a avaliação dos alunos e o desempenho deles no Enem desse ano? Pois é, a gente ainda não tem muitos resultados muito conclusivos, mas parece que eles estão indo bastante bem, confiantes, né? A grande questão agora é a redação e o próprio modo de correção da prova, né? Isso também é uma questão a se comentar, né? Quer dizer, o Enem agora corrige a prova segundo a teoria de resposta ao item, né? O chamado TRI. Então, nesse sistema de correção, né? Que é um algoritmo, matemática e tal, não importa tanto quantas questões você fez, né? Importa muito mais, nesse caso, a coerência das respostas. Então, se você acertou mais questões fáceis ou mais questões difíceis, isso começa a entrar em jogo na correção da parte objetiva do Enem, né? Quer dizer, então, isso é uma estratégia do Enem para combater cola e para combater o famoso chute. Se o aluno chutou na prova e acertou questões. É muito polêmico o TRI, quer dizer, muitas pessoas são contrárias a ele, porque há uma certa subjetividade entre o fácil e o difícil, mas isso também é um desafio que o aluno vai ter que enfrentar. Quer dizer, ele não sabe muito bem quanto é que ele vai tirar nessa prova apenas com o número de acertos, né? E muito menos qual vai ser o resultado na redação. É isso até, acho que eu esqueci de perguntar no primeiro bloco, a prova é a continuação de múltipla escolha? Sim, é uma prova objetiva, né? São 180 questões de múltipla escolha, né? Cinco alternativas, né? Relativas sempre, e sempre começadas, iniciadas por um texto, né? Sempre começam por um texto. E, professor, agora falando com o João, o que você acha, assim, do Exame Nacional do Ensino Médio? Você acha que ele avalia realmente o aluno e essa possibilidade, se ele tem ou não, de ingressar dentro de uma universidade? Pois é, poderia ser muito melhor, eu acho, né? Quer dizer, poderia ser bem mais interessante. É uma prova que melhorou muito, é uma prova que reflete questões interessantes dos parâmetros curriculares nacionais, etc. Mas, primeiro, é uma prova que, até pouco tempo atrás, esse ano a gente percebeu isso, a questão das fotos que você comentou no primeiro bloco, né? Quer dizer, é uma prova que tem alguns problemas de ordem, de organização estrutural mesmo, É uma prova, muitas vezes, desconexa com os programas de ensino, né? Eu insisto muito nisso. Por exemplo, você tinha, havia questões ali que o aluno precisaria ter um conhecimento muito específico sobre música brasileira, por exemplo. Tudo bem, isso é importantíssimo, mas isso não está nos currículos ainda de forma muito efetiva, né? Ou sobre autores muito atuais, por exemplo, na área de literatura, os quais a gente não tem nem condições de trabalhar em sala de aula, porque há uma questão de tempo que nos limita. Então, a prova, muitas vezes, desconexa com os programas oficiais de ensino, que é uma coisa preocupante, né? Algumas questões são muito confusas para o aluno, alternativas parecidas, alternativas que não têm uma correlação com o texto, né? Base, quer dizer, isso também confunde o aluno e é muito complicado, você vê que cursinhos estão divergindo, então, é algo preocupante também, né? Quer dizer, agora, é uma prova que tem pontos positivos muito interessantes, por exemplo, é uma prova muito interdisciplinar, é uma prova que já adotou, de forma muito orgânica, inclusive, a questão da variação linguística, que a gente tem insistido muito, inclusive, né? Quer dizer, não é uma prova que fomenta o preconceito linguístico, né? Quer dizer, que está muito atento a essa questão da variedade linguística, a variedade cultural brasileira, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito forte. E esse ano, a proposta de redação também surpreendeu, que não foi uma proposta clichê, não foi uma proposta de senso comum, foi uma proposta bastante inovadora até, né? Quer dizer, uma pergunta interessante para se pensar. Então, eu acho que o Enem está caminhando para uma qualidade. Agora, ainda é uma prova passível de muitas críticas, né? Acho que é uma questão para se rever. E, professor, quando que os alunos, eles ficam sabendo como foi o desempenho deles no Enem? Então, dia 28 de dezembro, né? Eles já têm os resultados oficiais aí. E, em janeiro, eles já podem começar a pensar no Sisu, né? A se inscrever no Sisu e aí são outros processos, né? Em geral, tem sido esse o calendário do Inep, né? Daí, eles colocam o número deles do Enem na hora de fazer a inscrição do vestibular mesmo, da universidade. É, já tendo os resultados, né? Eles vão depois escolher os cursos, né? Que são compatíveis, né? Tem uma reação de nota de corte, né? Quer dizer, e aí eles vão... Eles podem, inclusive, mudar um pouco as escolhas dos cursos, né? São mais de 100 mil vagas aí em várias universidades federais do país, inclusive o Fiscário e o IFESP, né? Que são universidades que interessam mais diretamente para os alunos aqui, né? Então, professor, muito obrigada pela participação, pelas informações do Exame Nacional de Ensino Médio, porque, às vezes, a gente viu, esse ano, por exemplo, mobilizou quase 4 milhões, mais de 4 milhões de estudantes, e a gente, às vezes, não tem a noção da importância que o exame desse tem para a vida acadêmica, para a vida profissional e pessoal desse aluno também, né? Que faz o exame. Foi um prazer, né? Parabéns pelo programa, acho que vocês estão contribuindo de forma bastante clara aí com a educação no país. E, muito obrigada, João, e obrigada a você também, que nos acompanhou em mais essa edição do programa Pensando Educação. Essa é uma iniciativa do grupo de trabalho Pira 21, da TV Unimap e da Rádio Educativa FM. Você encontra outros programas da grade da TV Unimap no nosso site, tvunimap.com.br. Tchau e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto